A Advocacia Geral da União bloqueou as ações de titularidade do Banco Central da Líbia no Banco ABC Brasil S.A. e na ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. sediadas em São Paulo. Também está proibido o repasse de qualquer remuneração dessas empresas ao Banco Central da Líbia. O embargo aos ativos ligados à família de Muammar Gaddafi e às instituições públicas da Líbia visa impedir o armamento de forças ligadas ao ditador. A atuação da AGU neste caso justifica-se porque o Brasil tem a obrigação de cumprir compromissos internacionais como as obrigações estipuladas nas resoluções da Organização das Nações Unidas. As resoluções editadas este ano pela ONU visam suprir as fontes financeiras que possam contribuir para o armamento, o desrespeito aos direitos humanos e a utilização da violência contra civis.